Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e parece que tem gente ainda acreditando em Papai Noel em pleno 2017. Fala aí pessoal, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero comentar um assunto aqui que me foi enviado pelo Facebook várias vezes, a ponto até de eu mesmo ver o próprio anúncio no Facebook a respeito desse negócio extremamente milagroso aí, que o pessoal tá chamando de PC Flash, beleza? Então eu vou explicar o que você trata e eu vou explicar como você faz o seu próprio PC Flash, fica ligado. Mas vamos lá, o lance é o seguinte, tava circulando o anúncio no Facebook que toda vez que aparecia alguma coisa relacionada na internet a esse tal de PC Flash, acabava caindo nesse site aqui. Se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome do projeto, mas eu já vi alguma coisa nesse sentido fora do Brasil também e o site ele é pequeno e tal, não tem muita informação, você não consegue encontrar muitas imagens. Deixa eu ver se eu encontro aqui o site, acessar o site sem votar. PC Flash oficial, olha aqui, qual que é a proposta do negócio? Seu PC antigo, novo, vida nova para computadores lentos, antigos ou com problemas, compre agora. Você pode clicar no compre agora, que aí tem várias versões. Opa, eu cliquei aqui e ele acabou voltando pra cá. O que me diz que esse Infotec Brasil é algum site relacionado a esse PC Flash de alguma forma. Deixa eu clicar nesse negócio da promoção aqui. Daí tem todo um cadastro aqui que você faz. Enfim, você paga com cartão de crédito. A gente viu antes aqui, deixa eu ver se consigo ver de novo. A gente viu aqui os preços, ó. Na verdade ele tá trocando, não tá me deixando. Bom, tem os preços aqui, é R$129 e tal. Parece que ele varia de acordo com o tamanho do pendrive. Você pode ver aqui, não sei se ele é entregado dessa forma, mas são aqueles pendrives da SanDisk lá com um adesivinho por cima, pra dar uma tapeada ali escrito PC Flash. Eu não sei de quem é isso aqui, não pesquisei, não cheguei a rastrear o domínio pra ver no nome de quem que tá. Mas, enfim, isso não é nem o importante. E também não é importante se a pessoa tá ou não vendendo isso aqui. O que é importante aqui é você não comprar gato por lebre e você entender o que que tá acontecendo. E aí tem o videozinho do PC Flash, que é o próprio videozinho que tá lá no site, que eu vou colocar pra vocês aqui, tá? Vou tentar aumentar o volume aqui. Deixa eu dar uma aumentada no volume aqui pra vocês ouvirem melhor. Olha só. E se eu te dissesse que você pode comprar um novo computador sem precisar gastar centenas ou milhares de reais? Você pode! Te apresento o PC Flash, um computador de oitenta e nove reais e noventa centavos. PC Flash transforma o seu computador velho em um novo. É a solução para computadores lentos. Simplesmente conecte o PC Flash em uma entrada USB no seu computador antigo, reinicie e pronto! Agora você tem um computador super rápido! Navegue na web, veja vídeos, jogue, mande e-mails, faça compras, poste nas redes sociais, fique com seus arquivos antigos e muito mais. Funciona até com computadores sem HD ou com HD ruim. Fácil assim mesmo. E se por alguma razão você achar que o PC Flash não serve para você, simplesmente devolva dentro de 30 dias para reembolso total. Para saber mais ou para encontrar o seu, acesse pcflashoficial.com enquanto durarem os estoques. Enquanto o pessoal conseguir ter pendrive, né? Nos estoques vão durar bastante. Você pode ver que teve bastante acesso até a 17 mil. Então aqui, ó. Não comprem o golpe, picaretas na internet, só querem ter o dinheiro, pura fraude e tal. O pessoal não compra é fraude, golpe, fraude. Cadê o vídeo dele funcionando? Você pode ver que tem mais dislike do que like até, né? Enfim, os comentários às vezes são de pessoas que não tiveram alguma boa experiência, como qualquer outra tecnologia. Quem usa Linux já está manjado aí, já está ligando que quando ele falou assim, funciona até sem HD, ligue o seu pendrive, espete aí. Eu vou colocar esse link aí na descrição para você dar uma assistida. se você quiser, ou acesse o site lá dos caras, que você também vai conseguir encontrar esse vídeo aí. Eles fizeram um pendrive bootável, na verdade, com alguma distribuição Linux, muito provavelmente aí. Eu não sei qual, porque pesquisando na internet, pesquisando no YouTube, seria muito interessante que eles mostrassem o sistema funcionando, mas isso eles não mostram. Tem a descrição ali de que não pega vírus e tal, então certamente é alguma distribuição Linux, talvez alguma com uma interface básica, um LXDE, um XFCE da vida, alguma coisa assim, que iria pesar pouco. Em época de crise brasileira, criativo, e eles inventaram um negócio que se... Enfim, é um produto, ninguém pode impedir eles de fazer isso, não tem nada ilegal aqui. Mas o método que eles utilizaram para fazer a divulgação do negócio é que deixou muitas pessoas irritadas, especialmente quem trabalha na área, porque, olha só, pequeno dispositivo que está tirando o emprego e o sono dos técnicos de informática. Você concorda? Claro, não é uma afirmação, é uma pergunta já para se proteger disso, mas eles estão querendo entender de que, ao invés de você mandar o seu computador consertar ou fazer um upgrade nele, você deve comprar o PC Flash e espetar ele ali. Mas eles não contam exatamente como é o funcionamento, porque a gente sabe que em computadores mais recentes, se você for utilizar esse tipo de coisa, ou até mesmo em mais antigos, dependendo do quão antigo é o negócio, o seu PC Flash, o seu pendrive espetado, não vai funcionar, porque o cara tem que saber fazer alteração na BIOS ou no menu de boot. Se for um PC antigo, corre o risco de ele nem ter suporte para boot por USB. E aí, como é que fica o negócio? Outra coisa que eles não falam, funciona até em computador sem HD. Sim, certamente funciona em um PC sem HD, afinal é um live pendrive, assim como a gente cria com qualquer distribuição Linux. Então ele vai funcionar em qualquer computador que não tenha HD. Basta ter memória RAM, processador, enfim, todos os outros componentes, menos o HD. A diferença é que, se eles gravam o pendrive com persistência de dados, que é uma coisa que você pode fazer com o Nebooting, por exemplo, você vai ter no espaço de armazenamento o espaço do pendrive. Ou seja, eles estão vendendo alguma coisa por R$ 89,90, como está ali no vídeo, que na verdade você poderia comprar um pendrive de 8GB e por R$ 20, baixar uma distribuição grátis, fazer você o seu próprio PC Flash, e utilizar se você quisesse dessa forma, na Gimpad. E aí, aparentemente, eles criaram esse site que só tem a função de falar sobre esse PC Flash e tal, porque só tem artigos sobre isso, mas eles meio que disfarçaram o site de ser um site de tecnologia, alguma coisa assim. E aí tem algumas coisas assim que é, tipo, nada a ver, né? Mas vamos ler o que tem aqui nessa matéria pra você entender um pouco melhor. Pequeno pendrive conserta computador sem precisar de técnicos. Profissão perde espaço no Brasil. Olha, aí já é uma mentira, cara. O problema não é você criar um produto e tentar ganhar dinheiro com isso, porque em tempos de crise todo mundo está tentando ganhar um extra ou criar uma solução pra isso. E é capaz desse formato, assim, de produto até mesmo ajudar, de fato, algumas pessoas. Mas mentir essas coisas é que fica meio complicado. Porque o pendrive não conserta o computador. Ele é um live pendrive. Ele vai rodar um sistema a partir dele. Se o cara não tiver um USB antigo, ou o computador não tiver suporte pra boot por USB, a velocidade dele não está ligada à transferência de dados aí. O problema não está necessariamente no HD. Apesar da gente saber que um SSD pode mudar um computador de água pro vinho, usar um pendrive não necessariamente causa o mesmo impacto, até porque o processador não vai ser mudado. Não adianta você colocar num PC antigo, que a diferença não vai ser tão grande assim, não, cara. Um live pendrive, no caso do Linux, normalmente serve pra você fazer pequenas tarefas ou pra testar as distribuições. Mas enfim, né? Vamos lá. Um dispositivo chamado PC Flash tem causado polêmica na internet e no mundo real. Poderia um pequeno pendrive substituir um técnico que trabalha há anos na área? Eis a pergunta, né? Nessa reportagem vamos contar tudo sobre o dispositivo e mostrar como ele está afetando o mundo digital. Então, o que é o PC Flash? O PC Flash é um dispositivo que se assemelha muito a um pendrive. Ele carrega consigo um sistema à prova de falhas. Ele não se assemelha a um pendrive, ele é um pendrive. Ele não trava, ele não quebra, ele não dá pau, ele funciona sempre que você precisar. Parece, apesar de ser uma distribuição Linux e Linux realmente ter essa estabilidade um pouco maior, isso aqui é um exagero, né? A gente sabe que pode acontecer de quebrar pendrive, você pode perder, você pode corromper. E aí eu me pergunto, se alguém for matar sem querer esse pendrive, como que recupera o sistema do PC Flash? E aqui nós temos um negócio interessante, esse Sujoshi Takedashi aqui, o criador do dispositivo, é o criador do dispositivo que ficou famoso no último mês. Você pesquisa pelo nome do rapaz aqui, só tem coisas relacionadas a esse site, ó. Infotec, LinkedIn é a mesma matéria. Se não tá no Google, não existe, né? É o que o pessoal diz, ó. Smartphone lento, Hello World e tal, aqui. Se pá, de repente é o cara que criou o site, ó. É o mesmo post, exatamente o mesmo post, tá? No LinkedIn. Eu encontrei na pesquisa fanpage de curiosidades, aqui em sobre não tem nada muito a respeito do assunto, talvez seja do próprio usuário, sei lá. Aqui a gente tem o mesmo site, aqui a gente tem o mesmo site, e aí daqui a pouco o PC Flash de novo, né? Vai saber aqui. Olha só, inclusive a mesma foto, inclusive os mesmos depoimentos, e daí tem o site da compra, tem esse negócio aqui no YouTube também, né? Que a gente já viu aqui o vídeo. E esse Marketing Empresas, é o YouSale Optimizer, não sei, é um blog, e aí tá escrito de novo isso aqui. Então, ou seja, parece que eles criaram uma pessoa, ou realmente essa pessoa só fez esse tipo de coisa, e ele não ficou conhecido na internet, não, pelo visto. Não ficou muito famoso, não, porque senão teria alguma coisa assim. Imagem retirada do site oficial, só pra poder fazer o link building aqui. Então, seu criador afirma que sua técnica baseada em Linux, além de estar imune a vírus, também traz segurança e velocidade da navegação. Com o dispositivo, você pode fazer tudo o que faz no seu computador normal. Tá, até aí a questão do Linux não tem nada de diferente. Você realmente poderia fazer tudo o que você faz no seu PC normal. Ver vídeos e filmes, assistir TV online, editar documentos no Word e Excel, aí já é mentira, né? Porque acho interessante, como é que você vai rodar o Word e o Excel num pendrive com Linux? Me explica aí. Seria mais honesto você falar que tem suporte, talvez ao LibreOffice, no caso, a documentos produzidos pelo Word e pelo Excel. e não isso aqui. Isso aqui já é uma mentira. Navegar na internet, enfim, jogar, dependendo do que. Afinal de contas, você está com um pendrive, instala Steam no pendrive e vamos ver o desempenho que vai dar esse negócio. Como é que você vai instalar drivers de vídeo no pendrive? Você vai preparar todo o sistema aí? É muita coisa vaga, tá? E trabalhar. Afinal de contas, aqui é diversão, editar documento é diversão e trabalhar também. Então, aqui, enfim, a opinião dos técnicos. Não sei quais técnicos, mas, enfim, a reação dos técnicos de informática brasileiros não está sendo favorável ao dispositivo. Eles alegam que um pendrive não pode substituir uma análise de um técnico de informática sério. Por outro lado, concordam que o dispositivo funciona e é inovador. É claro que há uma divulgação excessiva e, infelizmente, só atrai o público que quer uma solução rápida que o PC Flash traz. Pura psicologia aqui, né? Ele diz que não pode substituir um técnico. Ah, mas é baratinho. Então, para quem quer uma solução rápida, está ali. Todo mundo quer soluções rápidas hoje em dia. Mas, deixa eu esclarecer o negócio. É mais do que óbvio que ele não vai substituir um técnico informática. O que o técnico vai fazer com o seu computador, o PC Flash, ele não vai fazer. Você não está trocando de computador. Você, no máximo, está trocando o dispositivo bootável do seu computador. Ou seja, ao invés de usar o sistema operacional que está instalado no seu disco rígido, você vai usar o sistema operacional que está instalado no pendrive do tal do PC Flash aí. E aí, aqui, membros, associação debocham do dispositivo em entrevista à Infotec Brasil. Aqui, é mais do que óbvio. Não sei qual entrevista que vocês fizeram aqui, porque essa imagem aqui não me parece ser uma imagem muito fidedigna. Aliás, olha só, por curiosidade, se você joga essa imagem aqui no Google, você só encontra, na verdade, referências a esse PC Flash aí e tal. Agora, inclusive, eu encontrei outros sites, mas tem um problema aqui, olha só. Pera, 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 pera. Aqui. Tá, mais uma vez, tipo, é uma cópia do outro site, vocês estão vendo, que é exatamente igual, até mesmo as matérias, o cara não mudou nem o template aqui, o layout do site, é as mesmas matérias que tem lá. E aqui, olha só, da onde que está vindo essa imagem, associação inaugura sala de informática para cegos. Olha da onde está vindo. Né? Cara, o problema, como eu disse, não é você querer vender uma nova coisa, o problema é a falta de honestidade do negócio, né? Em nota, a BTI, Associação Brasileira dos Técnicos Informática, eu até pesquisei aqui porque eu não me liguei, assim, mas eu não achei algo relacionado a isso, parece que a BTI, Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, mas, enfim, de repente, eu estou enganado, né? Diz que o PC Flash, apesar de cumprir suas promessas, não substitui um técnico instruído. Opinião de quem compra. Depois da notícia se espalhar por toda a internet, coletamos alguns depoimentos de leitores que utilizam o produto. Sônia Carmo de Bragança Paulista. Olha, eu estava passando apuros antes de conhecer o PC Flash. Moro no interior de São Paulo e os técnicos aqui são muito devagar. Cheguei a formatar meu computador três vezes e ele continuou parecendo uma carroça. depois de gastar quase 400 reais eu resolvi dar uma chance a esse pendrive e gostei muito. Ele demorou muito para chegar uns nove dias, mas foi uma das minhas melhores compras de 2016. Aqui também tem um lance de psicologia, né? Ele demorou muito para chegar uns nove dias, porque nove dias é pouco tempo para encomendas médias. Normalmente são 15 dias no Brasil, dependendo, a menos que você contrate Sedex. Então isso aqui já começa a dar aquela noção, pô, chega rápido, o cara vai pensar aí, nove dias não é tanto, ela é uma pessoa exigente, olha só. Podem falar o que quiser, mas só quem ficou na mão dos técnicos sabe o que é incompetência. Há muita gente boa, mas tem muito picareta também. Eles não resolvem nada e ainda cobram cara por uma solução meia boca. Sou empreendedor, trabalho o dia todo em frente ao computador e gastava mais de mil reais por mês em manutenção. Caraca, mano, o que você faz nesse computador? E resolvi arriscar o PC Flash e gostei bastante. O primeiro dia senti certa dificuldade, mas hoje vejo o quão bom ele é. Sinceramente, tô nem aí pro que os técnicos de Araki dizem. Pra mim funcionou e pronto. Pois é. Bom, e aqui, só por curiosidade, como eu fiquei meio indignado com essas mentiras aqui, eu pesquisei essa senhora aqui, a Sonia Carmo, o nome dessa imagem que é Amanda, não sei porquê. mas ela só realmente aparece aqui, você não encontra nada do tipo e outras coisas na internet. Inclusive, tá dentro das partes de hairstyle, aqueles negócios de cabelo. Inclusive, eu acabei encontrando aqui o outro site, mil e um notícias, que é também uma cópia do artigo lá, inclusive as mesmas imagens e tal, depoimentos, o cara lá do laboratório pra cegos e tal. Será que eles acham que as pessoas não sabem usar o Google, cara? Eita, mas enfim. E aqui, então, tem de qual lado você está. Nossos leitores são inteligentes e pensam por si próprios. O que você acha do PC Flash? Ele funciona? Ajuda seus usuários e facilita a vida de muitas pessoas? Ah, isso aqui não é uma pergunta, agora que eu mito o quê? É uma afirmação. Ele funciona, ajuda seus usuários e facilita a vida de muitas pessoas. Por outro lado, acaba deixando os técnicos de informática ver navios. você compraria o PC Flash se tivesse um computador lento ou com problemas? Daí você pode votar aqui e tal. Cara, bom, resumindo aqui o negócio, tem aqui a votação, Deixa eu ver aqui. 10 mil visitas, vamos ver aqui, em 5 minutos elas votaram, vamos dar uma recarregada aqui na página. Vamos ver se aqui o contador de visita muda. É, acho que não muda, né? Enfim, eu acho que não preciso nem falar que na verdade não vale a pena, não é a questão de ser bom ou ser ruim, não vale a pena, não vale o que custa, é mais fácil você fazer o seu próprio. Eu já mostrei aqui no canal como criar um pendrive bootável com o Unibooting, basta você dizer lá para o Unibooting que você quer reservar tantos megabytes ou gigabytes que você tiver no pendrive para a persistência de dados e deixar uma parte para o sistema operacional. Com ele você vai conseguir fazer exatamente o que eles estão prometendo aqui gastando muito menos, eu diria. Mas o maior problema para mim é esse todo esquema montado que eles fizeram ali, criaram vários sites, talvez pagos, inclusive, para fazer esse tipo de coisa, não sei se todos eles, talvez esse mil e um notícias talvez seja, não sei, porque ele me parece diferente e tem algumas outras coisas aqui, mas de qualquer forma, os outros sites, esse aqui, cadê? Esse aqui, depois tem esse aqui também, que eles são basicamente a mesma coisa, só que com endereços URLs diferentes, usar imagens que não tem nada a ver, falar coisas que ele não faz, então é uma das coisas que eu precisava falar que já que o público tinha pedido para mim, vocês pedem para que eu me manifeste a respeito dessas coisas, então eu estou atendendo o pedido de vocês. Na minha opinião, com certeza não vale a pena, condeno o cara que está fazendo isso para ganhar um trocado extra? Não condeno, mas eu recomendaria que ele fizesse uma descrição sincera e honesta do que o produto dele faz, pelo menos assim não ia causar toda essa má impressão. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, para mais vídeos como esse e outras cositas, mas você pode se inscrever aqui no canal. Até a próxima, grande abraço, valeu e falou!